Olá, pessoas ricas! Olá, olá, nossa! O que vocês não me pedem rindo que eu faço gargalhando? É verdade. Voltei de férias, né, do Peru, lá pelo meu Instagram, todo mundo me pediu pra eu fazer um vídeo falando quanto custa vir pra cá, pro Peru. Pra cá não, né, gente? Já tô em casa. A criatura tá só assim, vestida a caráter, mas já estou em casa. E aí eu fiz o levantamento pra vocês, trazendo até uns preços mais em conta, né, pra você poder conhecer esse lugar que é sensacional. Olha essa construção aqui, coisa mais linda. Tem passeios pra lá de Inesquecíveis, uma culinária maravilhosa. E a gente ficou 10 dias entre Lima, Cusco, Ollantaytambo e Machu Picchu. Eu trouxe até 10 anos aqui, olha! Pachacuta! Pachacuta! Pachacuta é o imperador Inca! E eu vou contar tudinho pra vocês quanto custa fazer essa viagem incrível e cheia de aventuras. Gente, eu sempre puxo uma sardinha pro assunto viajar aqui no canal. Não tem jeito porque essa é uma das minhas maiores paixões depois das finanças. E com certeza, se eu não falasse aqui de finanças, gente, pra vocês, com certeza eu faria, sabe o quê? Falaria sobre viagens e seria uma youtuber. Eu só não sei como é que eu pagaria tantas viagens assim. É! Realmente! Mas enfim, né, viajar você gasta dinheiro, mas você volta mais rico. Rico de conhecimento. Então tem tudo a ver aqui com o canal. E aí pra você poder ver com maiores detalhes, tá lá no meu Instagram, nos destaques, os meus stories, falando sobre cada lugar. Eu marco os hotéis, os restaurantes que a gente foi, porque esse vídeo aqui, ele é específico pra eu falar pra vocês mais sobre quanto custa essa viagem aí. Beleza? Já de cara, eu posso te falar, reserva uma graninha pra comida, gente. Porque a bicha aqui só não voltou uns 10 quilos a mais, porque a gente anda muito lá no Peru. E a comida é divina! Vale a pena conhecer. E você precisa conhecer a cultura do lugar. Então pra isso, eu fiz um levantamento exatamente pra você gastar um pouco menos e aproveitar bem o passeio. E só não esquece de dar primeiro uma voada aqui no canal, de se inscrever, né, pra você poder receber sempre conteúdos que saem toda semana. Beleza? Bom, primeiro vamos falar aqui da moeda de lá do Peru, que é o sol peruano. A nossa moeda, gente, cá entre nós, tá um pouquinho desvalorizada em relação à moeda deles, tá? Um sol dá R$1,19. Agora com um dólar, você consegue trocar a moeda pela cotação de R$3,30. A nossa viagem, ela durou 10 dias, como eu falei, entre Lima, Cusco e Machu Picchu. E aí, vamos compartilhar aqui primeiro o quê? Quanto custa passagens, hospedagens, né, e falando até um budget lá pra você poder curtir lá os 10 dias. Ó, sou eu que faço todo o planejamento da viagem. Então, se você quiser saber melhor como planejar, dá uma olhadinha aqui nesse vídeo que lá eu te ensino os caminhosinhos pra você minimizar ao máximo o seu custo. Hoje a gente vai falar especificamente aqui no vídeo quanto custa ir pra esses lugares. Então, a primeira coisa que você precisa pra ir pra lá, passagem de avião, né? Hoje você consegue uma passagem pra Lima, por exemplo, ida e volta, pelo preço de R$1.700. Aí você, como no nosso caso aqui, nós fizemos Lima, Cusco. Então, você vai pegar uma passagem de ida e volta a Lima, Cusco, que tá custando hoje em torno de R$870. Agora, você tem que levar em consideração o seguinte, eu peguei aqui preços de passagens, né, a partir de, tem uma variação muito grande em relação ao quê? A data que você vai viajar, tem diferença também na quantidade de horas de voos, por exemplo, nós fizemos em torno de 4 a 5 horas de voo daqui pra Lima. Tem voos de 8, 10, 12 horas que ficam o quê? Mais barato. Então, aí você tem que ver, se você não se importa e for reduzir bastante, você consegue, sim, passagens mais em conta. Pegou seu vião, já chegou lá e agora o que você precisa? Né, a sua estadia. A gente faz tudo antes, não, é assim, eu sou meio suspeita, eu não gosto dessa coisa de chegar lá, eu vou, não, né, pesquisar antes. Tem aí vários sites pra você pesquisar, ver fotos, ver comentários. E aí tem, assim, eu utilizei aqui como base o hotel 3 estrelas, que tem um certo conforto, tá, e você consegue diários, por exemplo, em Lima, a partir de 130. E lá em Cusco, a partir de 80 reais. Ah, Alessandra, mas não tem coisa mais em conta? Tem, tem muita coisa, por exemplo, quem não se importa de ficar em hostel, sai muito mais barato. Então, eu tô falando aqui, eu tô levando em consideração a média dos hotéis que nós ficamos. Mas não esquece, vai lá no Instagram, que eu marquei, inclusive, os hotéis que hoje a gente fica. E aí vai um bizu pra vocês. Você tem que levar em conta também, na hora de escolher o hotel, quais são os pontos que você quer conhecer e se estão próximos lá da sua estadia. Porque, por exemplo, eu vou passar aqui pra vocês. Você tem que levar em consideração quanto você vai gastar também de transporte, de traslado pra um lado, pro outro, pra fazer seus passeios. E o que eu faço? Qual é o bizu aí? Eu geralmente opto por hotéis que ficam próximos aos pontos turísticos. Porque aí você, por exemplo, em Lima, a gente fez muita coisa a pé e aí economiza lá no transporte. Então, leva isso em consideração, porque às vezes você pega um hotel muito baratinho, mas até você chegar nos lugares que você quer, você vai pagar uma fortuna de táxi. Quando a gente chegou lá no aeroporto, a gente, eu não tinha ainda o telefone, não tava ainda com a internet, nós optamos por um transporte lá do aeroporto, pagamos até um pouco mais caro. Mas, em média, nós gastamos de traslado ali por dia, né, nessa viagem, 20 reais. E utilizamos praticamente em todas as outras vezes o Uber. Tem um acesso, inclusive lá eu achei até mais em conta do que é o Uber aqui, tá? Então, assim, já coloca isso aí na pontinha do lápis. Ah, o chip, né, porque pra poder utilizar, pegar o aplicativo, eu paguei 20 soles no chip pela Intel. Foi o único lugar que eu consegui que tinha 3 gigas de internet e deu pra usar bem os 10 dias. E eu postando, eu falando, eu mandando WhatsApp, foi bem tranquilo. Depois saímos de Lima e fomos pra Cusco. Foi quando a gente pegou um avião pra Cusco. E aí lá nós optamos por fazer alguns passeios, ficamos 3 dias em Cusco, né, pra poder sair de Cusco pra depois ir pra Machu Picchu. O que que acontece? Em Cusco você compra um boleto que ele custa 130 soles, que ele dá direito a 10 dias pra você passear lá pelos museus, pelos sítios arqueológicos, já com tudo incluso. Alguns parques você paga 10 ou 12 soles, mas a maioria com esse boleto já tá valendo. Ah, eu não quero pagar 138 soles, eu vou ficar um dia só, vou fazer um bate-volta rapidinho em Cusco. Você tem a opção de pegar esse boleto de 70 soles, mas ele é praticamente obrigatório quando você vai fazer os passeios lá. E aí você opta pra fazer alguns outros passeios, você vai numa agênciazinha daquela, a gente fez uns, né, pega lá, faz, monta o seu roteirinho. E aí tem até passeios, gente, que a gente pagou tipo 50 soles por pessoa que já tinha até almoço incluso. Foi muito legal. Aí depois de Cusco nós fomos pra Águas Calientes, gente. Aí eu quis fazer uma coisa, né, uma coisa mais legal, mais rebuscada. A gente foi, sabe de quê? De trem. E é simplesmente lindo a paisagem, né, porque você fica em Águas Calientes e é um vilarejo próximo a Machu Picchu. E aí você pega um trem, você vai pegar de Cusco até Oianta e Tambo, uma... Que é um vilarejo próximo, né, que é onde sai o trem. E você pode pegar uma van até chegar lá em Oianta e Tambo. E aí você pega esse trem. Esse trem sai 138 dólares. Então, assim, tem outras opções, tem outras opções. Tem gente que vai de ônibus. A gente optou porque queria mesmo e o trem vale super a pena. É bem legal, bem diferente. Então a gente quis colocar isso aí no orçamento. Aí vai de acordo com cada um, tá? Mas mesmo assim eu ainda consegui economizar. Mesmo indo de trem, a gente comprou biscoitinho, essas coisas, pra não ter que ficar comendo no trem. Porque aí sai um pouquinho mais salgado as coisas, né? São mais ou menos duas horas de viagem de trem. Aí a gente ficou degustando, olhando, tirando foto, não precisou gastar nada dentro do trem. Agora, salgado mesmo, gente, é o ônibus que te leva até Machu Picchu. Eu achei que é o ônibus mais caro do mundo. 24 dólares por pessoa. Ah, você não precisa pagar isso? Não, você pode ir caminhando. Duas horas de caminhada. É uma subida ali, sei lá, acho que 200 metros de subida. Alguma coisa assim. Sinceramente, eu acho que... Vendo a caminhada e a altura do negócio, ainda chegando lá em Machu Picchu, acho até que esse ônibus nem sai tão caro assim, né? Fazer o quê? Aí você chegou lá em Machu Picchu, né? Você já tem que estar com o seu ingresso na mão, é... Porque tem que comprar antecipado, tem que reservar, tem que ver a data bonitinho. Vou colocar aqui o site que você compra, tá? E ele custa 158 soles por pessoa. E você só entra acompanhado de um guia, que pra gente custou 20 soles por pessoa. O passeio por Machu Picchu é realmente lindo, é uma energia. Assim, eu fiquei apaixonada, já tava ficando meio gripada, mas assim, valeu muito a pena, sim. Então, tem que fazer esses passeios. Aliás, a história dos lugares lá com guia é muito mais interessante. Então, vale a pena você investir num guia. Até pros outros sítios arqueológicos, porque tem sempre uma história super interessante. Os museus, até museu, teve um museu em Lima, inclusive, que a gente optou por pegar um guia. Porque às vezes você entra no museu, você vê aqueles objetos, mas você não conhece a história, e lê ali um negocinho. Eu preferi, particularmente, também fazer esse investimento de ter um guia ali com a gente, explicando tudo, e realmente foi sensacional. Porque aí você já entra no lugar logo em Lima, você já entra sabendo qual é a história do Peru, quem é o imperador Inca, quem é o tal, como é que é feito, vai, 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 vai. E aí vai. Me perguntaram se era caro comer no Peru. Então, a média de alimentação lá é de 20 a 30 soles. Então, nós tivemos em alguns restaurantes mais, né, arrequentados, pra conhecer a culinária, mas também, no geral, pegamos nessa faixa de preço, e lá você come muito bem, principalmente em Lima, como eu falei. Agora, que você já tem uma ideia de quanto custa, já colocou aí na calculadora viajar pro Peru, é se planejar direitinho, arruma as malas, de comprinhas lá, acontecem o tempo todo. Olhou pra um lado e alguém te oferecendo uma coisa, olhou pro outro, então, não esteja preparado, né, você que é um habitante da riqueza, se ainda não é, já se prepara, não amolece em meio a tantas tentações. Quer trazer umas lembrancinhas? Faz uma listinha, pesquisa muito, porque lá você vai ver mais do mesmo o tempo todo. Então, não sai na empolgação comprando tudo no início, não, porque senão, no final da viagem, você não tem mais nada, tá? Se você gostou do vídeo, dá um joinha aqui, ou me fala lá, aqui nos comentários, se você já foi pro Peru, o que você fez de alternativa, até pra poder contribuir mais aqui com os amiguinhos. E eu te vejo no próximo vídeo, e se Deus quiser, na próxima viagem tem mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.